de 14 anos. Ele estava no carro com o irmão mais velho. O veículo derrapou na pista e bateu num poste que caiu em cima do automóvel. O adolescente estava do lado do passageiro e morreu. Morreu na hora. Essa e outras informações sobre esse acidente, você encontra no nosso portal RICMais, tá? Acessa lá, riquemais.com.br. Olha essa abordagem da Guarda Municipal de Marialva. Vai ser investigada, inclusive, viu? Câmeras de segurança registraram a ação violenta do agente, o Guarda Municipal. Os agentes tentam abordar um motociclista. Quando finalmente ele para, é contido com uma arma de choque. Já caído, ele recebe pontapés de um dos guardas que participaram da ação. Ele levanta e é colocado, então, no camburão. O homem não tinha habilitação e tentou fugir, segundo a Guarda Municipal. Procurada pela nossa reportagem, a Guarda de Marialva disse que o agente foi afastado até o fim das investigações. Você vê que ele usou a arma de choque, o cara já estava no chão e meteu o coturno na cabeça do homem. É, ele não precisava, né? Ele não precisava. O homem já estava no chão, já tinha tomado um choque, já estava mobilizado. Olha aí de novo, olha lá, ó, ó, parou, ficou de costa, caiu. É, é o despreparo, o descontrole. Infelizmente, o número 16 estava acontecendo tão bem até ali, né? A moto tinha parado, eles iniciaram a abordagem e, de repente, esse descontrole, né? Não sei nem se dá questionável, né? Porque você não vê ele tentando agredir alguém, o condutor da moto, você não vê ele tentando agredir alguém ou tentando fugir para justificar até o uso da arma de choque, né? O óbvio já estava parado, né? Já estava, até ali estava tão bonitinho, né? Exato. Aí piorou tudo. Exatamente. Gente, o cônsul da Alemanha foi preso em flagrante... ...